Pronto Marisa, agora só falta o peru ficar no ponto e a gente pode ir se arrumar. Ufa, trabalhamos a beça. Ah, é verdade, temos um duro hoje. Monique, está sentindo esse cheiro? É mesmo, um cheiro de queimado. Marisa, Marisa, a cozinha está pegando fogo, temos que sair daqui rápido. Vamos Monique, vamos logo. Marisa, a porta emperrou. Deixa eu tentar. A chave não quer rodar. Rápido, Monique, pega o telefone. Vamos ligar para os bombeiros. Alô, a minha casa está pegando fogo. Venham rápido. Minha rua é engenheiro Dr. Sino. Que bom que vocês chegaram. Meu senhor, sabem dizer quantas pessoas tem lá dentro? Só a minha mãe e a amiga dela. Vamos homens, rápido. Por favor, por favor. Todo mundo se afaste. É muito perigoso ficar aqui perto. Por favor, afaste-se. Capuchadonha, veja como está aquela senhora ali. Enquanto isso, eu atendo essa aqui. É, deixa comigo. Senhora, senhora, como a senhora está? Consegue falar? Com dificuldade de respirar, mas estou bem. Relaxa, relaxa. Vou tirá-la daqui. Mãe, está melhor? Estou, minha filha. E Marisa, como ela está? Fique tranquila, mamãe. A Marisa está bem. Filha, aconteceu algo tão estranho. O que aconteceu, mamãe? Aquele rapaz que me salvou. O que tem ele? Ele deve ter a idade de Ricardinho. Naquela hora, sentir algo tão diferente. É como se Ricardinho estivesse ali. É normal que a senhora tenha essa sensação. Afinal de contas, não era esse seu sonho? Que ele fosse um bombeiro? Era tudo o que eu queria. Então, foi por isso que a senhora teve essa sensação. Pode ser. Oi, mãe. Oi, meu filho. Já estava preocupada. Tentei falar com você pelo celular e nada. O que houve? São quase meia-noite. Nada de mais. Uma casa pegou fogo com duas mulheres dentro. Estavam preparando as coisas para a ceia quando o forno elétrico deu um curto-circuito. Mas, graças a Deus, elas estão bem. A Priscila já está chegando. Ela deu uma passada na casa de uma amiga e seu pai acabou de largar o plantão. Ele está vindo correndo para cá. Então, deixa eu tomar um banho rápido e mudar de roupa. Priscila, ontem aconteceu algo muito estranho. O que houve? Eu fui socorrer duas mulheres que estavam dentro de uma casa em chamas. Enquanto eu socorria uma, o cabo Saldanha socorria a outra. A casa já estava praticamente dominada pelo fogo. Não dava tempo de fazer os procedimentos de praxe. Peguei então ela nos braços e corri para fora. Mas, enquanto isso, ela me olhava de uma forma diferente, como se já me conhecesse. Mas o que tem de estranho nisso? É tão comum olharmos para uma pessoa e achar que ela é parecida com alguém? Comigo mesma já aconteceu. Eu sei, eu sei, mas foi diferente. Parecia que eu também já a conhecia. Sei lá, foi esquisito demais. Desde que você não tenha se apaixonado por ela, tudo bem. Engraçadinha. Ei, Marisa, me espere. Essa bolsa está pesada. Com licença, posso ajudá-la? Eu levo a bolsa. Que isso? Não precisa se incomodar. Não, não. Não é incômodo nenhum. A senhora está indo para onde? Ali, para o ponto de táxi. Tão pertinho. Pensei que eu ia compensar a academia que eu faltei hoje. A senhora é bem engraçadinha, não é? Me deixou trazendo peso sozinha. Para quê? Você quer me ajudar? Um rapaz bonitão desse te ajudando. Ai, Marisa, por favor. Obrigado pelo elogio. Ganhei o dia. É, hoje a fila do táxi está grande. Se você quiser, já pode ir. Muito obrigada pela ajuda. De forma alguma. Vou ajudá-las a colocar as bolsas no táxi. Já não se fazem homens cavaleiros assim hoje em dia. Espera aí. Por um acaso, você trabalha nos bombeiros? Sim, trabalho. Por quê? Calma aí. Ah, agora que eu estou reconhecendo... A senhora é aquela senhora que eu socorri no Natal? Sou eu mesma. E essa aqui é a minha amiga que estava comigo. Nossa, que coincidência. Me desculpe. Eu sou um péssimo fisionomista. Qual é o seu nome? Meu nome é Luiz. O meu é Monique. E ela se chama Marisa. Prazer, Luiz. O prazer é meu. Vamos, chegou a nossa vez. Vão com Deus e boa viagem. Vão com Deus e boa viagem.